Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de BBB21, vamos falar de Arthur. Arthur que teve uma conversa com Polka e Juliette. Arthur diz que mora perto de Polka e Juliette indaga. Não era pobrezinho? Em um papo na cozinha, Juliette questionou a condição financeira de Arthur. Arthur, após Arthur contar que mora perto de Polka. A brincadeira começou quando Juliette disse que Polka e Arthur formavam uma dupla dinâmica. De comer, que os dois gostam muito de comer. Arthur então disse a Polka que gostaria de ir a uma churrascaria no bairro onde eles moram. Vocês moram perto, é? Perguntou Juliette. A gente mora muito perto, contou Arthur. Arthur, tu não era pobrezinho? Tu mora só perto do povo famoso? Questionou Juliette. Polka caiu na gargalhada ao ouvir a pergunta de Juliette. Arthur então disse que mora na Barra da Tijuca e que no bairro é tudo perto. E disse, eu moro perto da Carma, perto da Polka, disse Arthur. Arthur, é, tu é pobrezinho onde? Só a artista, questionou Juliette novamente. Arthur justificou e disse que mora perto dos artistas, mas não em um lugar bom. Além de acrescentar que não mora na Barra da Tijuca e sim em Jacarapaguá. Arthur e Polka começaram a falar que nas contas que recebem, os bairros variam. Juliette, porém, continuou com a pulga atrás da orelha. Não sei, não. Esse Arthur é muito suspeito. Tá morando só na Barra, perto dos artistas. Arthur conta a história direito, Arthur. Arthur, tu tinha 55 mil seguidores, mora na Barra da Tijuca. Olha, até já namorou a Carma Dias, brincou Juliette. Então Arthur começou a fazer mistério e disse que tinha prometido contar um segredo, caso fosse eliminado no último paredão. Arthur também contou que o público já sabe da história e que ele revelou em uma edição anterior. Que isso? Perguntou Polka. É loucura dele, respondeu Juliette. Você já chutou aí? Já falou tudo? Moro na Barra da Tijuca, 55 mil seguidores. Tem alguma coisa estranha? Não? Perguntou Arthur. E as meninas começaram o interrogatório. Juliette e Polka, ao se questionado, Se é famoso, Arthur disse que pode ter uma aparência diferente da que está apresentando o Reavit. Polka perguntou se Arthur já participou do BBB antes. E ele desconversou. Assiste também perguntou se Arthur tem um irmão gêmeo. Mas ele negou. E aí pessoal, o que vocês acharam aí dessa brincadeira toda do Arthur com essa conversa com o Emas? E Arthur dizendo para o Emas que se fosse eliminado naquele paredão anterior, ele ia revelar algo. E diz que o pessoal aqui fora sabe. Alguém sabe o que o Arthur ia revelar? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.